Pastor Adriano, Tapiraí, São Paulo, Brasil, quarta-feira, 20 de julho de 2016. Já lemos a Bíblia na rua hoje, agora vamos ler aqui pra você também. Jesus e o sábado, Jesus e o sábado. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, verso 23. Vamos ler. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus, Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus tem autoridade sobre tudo, até mesmo sobre o sábado. Maravilha! Como é bom servir um Senhor assim, que é poderoso. Jesus pode todas as coisas. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Portanto, meu irmão, minha irmã, confiemos em Jesus. Amém. Amém.